Subseção 3, da gratificação por exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Esse tipo de gratificação, muito comum em todos os estados da federação, inclusive está previsto também na CLT, diz o seguinte, para você ter direito a reivindicar esse tipo de gratificação, você tem que trabalhar em um local insalubre, perigoso ou penoso. Professor, local insalubre, o que significa dizer? Vou colocar só uma ideia geral para você entender. Um local insalubre é aquele local onde você trabalha e que coloca risco, em especial, à sua saúde. Professor, local perigoso. O que é um local perigoso? Local perigoso é um local onde tem pouca segurança. Pouca segurança, ou seja, que pode colocar em risco você. Então, local perigoso. Professor, o que é um local penoso? Um local penoso é aquele tipo de local onde você vai trabalhar de difícil acesso, que você tem o quê? Mais dificuldades para o exercício da sua tarefa. Mais dificuldade, maior dificuldade no exercício do seu trabalho devido ao local que esteja. Professor, local insalubre, hospital, operador de raio-x, ou seja, são locais onde você tem que exercer a sua atividade, mas ele é insalubre. E para isso, para recompensar essa insalubridade aqui, você recebe uma gratificação. Professor, local perigoso. Local perigoso é onde coloca o risco à sua vida. Por exemplo, presídios. Então, presídios aí é um local altamente perigoso. Então, você recebe o adicional de perigosidade. E penosidade? Penosidade é um local penoso. Por exemplo, em locais de difícil acesso, locais onde não tem tanto acesso, tem dificuldade de logística. Por exemplo, você trabalha, vou dar um exemplo aqui do Mato Grosso, lá da divisa com a Bolívia, 200 quilômetros da cidade mais próxima. Ou seja, é um local bastante penoso para essas suas atividades. Nesse sentido, a partir do momento que configurou essa situação, o servidor vai ter direito a essas gratificações. Então, vem comigo aqui a gratificação da insalubridade. Artigo 107 da lei. Os servidores que exerçam suas atribuições com habitualidade em locais insalubres ou em contato com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, esse risco de vida não é referente à segurança pública, mas sim à saúde, fazem jus a uma gratificação sobre o vencimento do respectivo cargo na classe correspondente nos termos da lei. Esse artigo também tinha sido vetado pelo governador, mas a Assembleia Legislativa manteve a permanência desse visto. Então, isso aqui é insalubridade. Então, uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês, que pode ser objeto de prova, é o seguinte, para ter direito a essa gratificação, você vai ter que trabalhar com habitualidade. Ou seja, não pode ser um serviço temporário, provisório, mas tem que ter habitualidade. Parágrafo primeiro. O servidor que fizer jus às gratificações de insalubridade, periculosidade ou penosidade, deverá optar por uma delas nas condições previstas. Ou seja, essas gratificações não são acumuláveis. Ou você recebe a gratificação de insalubridade ou de periculosidade ou de penosidade. E você poderá optar por uma delas. Professor, pode ter situações aí que são os três casos ao mesmo tempo? Sim, eu já conheci situações, que lá era um local insalubre, lá era um local perigoso e também era um lugar penoso. Então, o servidor público vai ter que optar. Normalmente, dessas três gratificações, aquela que tem uma remuneração um pouco maior é a da insalubridade. Parágrafo segundo. Vem comigo. O direito às gratificações previstas neste artigo cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram à causa de sua concessão. Claro. Então, você é paga somente até o exercício. A partir do momento que não tem mais o exercício dessas funções nesses locais, não tem mais, não tem porquê o recebimento das mesmas. Vem comigo. Artigo 108. Haverá permanente controle de atividade de servidores em operações de locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Ou seja, a administração pública quer fazer gestão sobre isso com o objetivo de quê? Entre eles, a preservação da saúde do servidor. Parágrafo único. O que é o parágrafo único? O parágrafo único traz uma situação na qual proíbe a gestante a trabalhar em locais insalubres, perigosos, penosos. Então, a servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durarem a gestação e a lactação das operações de locais previstos neste artigo. Professor, quais são os locais previstos neste artigo? Em locais aqui, penosos, insalubres ou perigosos. Passando a exercer suas atividades em local salubre. O salubre é o contrário da insalubridade e em serviço compatível com as suas condições. Uma proteção à servidora gestante ou lactante. E vem comigo, último artigo aqui. Artigo 109. O artigo 109 traz uma situação bem específica para os operadores de raio-x ou substâncias radioativas. Os locais de trabalho e os servidores que operem com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. E, finalmente, parágrafo único. Os servidores a que se referem este artigo são submetidos a exames médicos a cada seis meses de exercício. Então, com mais uma tentativa, mais uma ação efetiva de preservar a saúde do servidor público que tratam com raio-x ou atividades radioativas, substâncias radioativas. Bacana? Pronto. Mais uma gratificação paga para vocês. E agora a gente vai falar de outra gratificação. A gratificação por exercício de serviço extraordinário. Professor, o que significa esse serviço extraordinário? O serviço extraordinário é a famosa horas extras. Onde todo mundo gosta disso. Só que eu digo que o Estado, a administração pública, em geral, tanto federal quanto estadual quanto municipal, fazem de tudo para não pagarem isso. Artigo 110. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Bacana? Tranquilo? Regra universal. Então, hora extra, nós sabemos que é o quê? 50% da hora a mais que a hora normal. Vamos lá. Artigo 111. Vem comigo aqui. A gratificação que trata o artigo anterior, que é a hora extra, que é a hora extra, somente será atribuída ao servidor a atender às situações excepcionais e temporárias. Olha aí. Respeitando o limite máximo previsto no parágrafo 2º do artigo 33. Então, vem comigo. O que acontece? Qual é a intenção do legislador em colocar esse dispositivo? Um só. Horas extras não é salário, não é vencimento. Horas extras é para atender às situações excepcionais e temporárias. Então, não é para ser uma prática rotineira. Somente em situações excepcionais e temporária gratificação. Bacana, não é? E aí, professor? Aí ele fala o limite máximo previsto. Qual é o limite máximo previsto para o pagamento de horas extras? A lei é bastante clara. Lá no seu parágrafo 2º do artigo 36. 25% da carga horária de trabalho. Ou seja, se o servidor público tem uma jornada de trabalho de 8 horas, é permitido que esse servidor faça até 2 horas extras por dia. Então, isso que trata o artigo 111. Artigo 112. Uma situação especial das horas extras. O valor da hora de serviço extraordinário, prestado em horário noturno, será acrescido de mais 20%. Olha aí, será acrescido de mais 20%. Então, o trabalho noturno será acrescido de mais 20%. Será acrescido de mais de 20% no horário noturno. Bacana. Pronto. Fácil, tranquilo, sem pegadinha. Isso aqui que é realmente praticado no dia a dia. Vamos lá. Sessão, subseção 5. Agora a gente vai falar da gratificação por serviço noturno. Professor, qual é esse tipo de gratificação? Isso aqui é o famoso adicional noturno. Qual é o percentual? Artigo 113. O serviço noturno terá o valor hora acrescido de 20%. 20%. Observado o disposto no artigo 34. Ou seja, o que trata o artigo 34? O artigo 34 vai definir o que é um horário noturno. Então, o horário noturno está aqui, das 22 horas às 5 horas da manhã. Das 22 horas até as 5 horas da manhã, ele vai receber um adicional noturno de 20%. Lembrando que o horário, o trabalho realizado nesse horário, uma hora, uma hora, equivale a o quê? 52 minutos e 30 segundos. Lembre-se disso, nós já estudamos lá atrás. Parágrafo único. As disposições neste artigo não se aplicam quando o serviço noturno corresponde ao horário normal de trabalho. Então, o que acontece? Se o trabalho dele já é este horário, horário noturno, então não se paga. Horário normal, mas aqui também tem uma outra situação. Se você trabalha em escala 24 horas por 48, por exemplo, 24 por 48, e aí nessas 24 horas que você trabalha à noite, não tem o pagamento do adicional do tempo do serviço. Isso aqui é bastante questionável. Tem estados que pagam, tem estados que não pagam. Bacana? Então, isso aqui é o adicional noturno. Vem comigo, vamos para mais um aqui dispositivo. Isso aqui é um dispositivo também um pouco diferenciado. Confesso para vocês que isso aqui não é muito comum nos demais estatutos do Brasil afora. Da gratificação de permanência em serviço. Da gratificação em permanência em serviço. Professor, como assim, professor? Gratificação da permanência do serviço. O servidor público já atendeu todos os requisitos para a sua aposentadoria voluntária. Todos eles. Mas aí, o que acontece? A administração pública precisa dele. Fala, fulano, para aí, cara, não aposenta não, aguenta mais um tempo aí. Ah, tudo bem, eu aguento mais um tempo. Mas eu vou ganhar o quê com isso? Aí você vai falar, você vai ganhar a gratificação prevista na subseção 6 do artigo 114, que é a gratificação de permanência em serviço. Olha o nome dele, não é? Permanecer no serviço. Esse aqui é o tipo da gratificação. Então, vem comigo. Artigo 114. Ao servidor que adquiriu o direito à aposentadoria voluntária. Então, ele adquiriu os requisitos para a aposentadoria. Com proventos integrais. Aí a prova vai falar, proventos proporcionais, integrais. E cuja permanência no desempenho das suas funções for julgada conveniente e oportuna para o serviço público estadual. Opa, segundo requisito. Então, vem comigo. Quais são os requisitos para o recebimento dessa gratificação? Primeiro, vou até colocar um vermelho aqui para vocês. Primeiro requisito. Adquirir o direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais. É o primeiro requisito. Segundo requisito. Dois. Cuja permanência no desempenho de suas funções for julgada conveniente e oportuno para o serviço público estadual. Poderá ser deferida por ato do governador. Olha aí. Quem concede é apenas o governador. Olha aí. O governador. Uma gratificação de permanência em serviço no valor correspondente a 50% do seu vencimento básico. Ou seja, é um grande incentivo. Então, olha, vocês vão ser aprovados no concurso público. E eu digo para vocês o seguinte. Se esforcem. Torne-se imprescindível no exercício do seu cargo. Porque pode chegar o momento de você ter uma remuneração dessa. É, sim, com certeza aqui, uma gratificação de respeito. Bacana. Entenderam a ideia da gratificação de permanência em serviço? Bacana. Agora vamos para os parágrafos. Parágrafo primeiro. Vem comigo. Fica assegurado o valor correspondente ao vencimento básico do padrão 16 do quadro geral dos funcionários públicos do Estado, proporcional à carga horária quando a aplicação do disposto do CAPT desse artigo resultar em um valor de gratificação inferior a desse vencimento básico. Então, o que acontece? Ele colocou um parâmetro. O padrão 16 ou 50% do parâmetro do básico aqui é a situação do parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. Vem comigo aqui. A gratificação que trata este artigo tem de natureza precária e transitória. Precária pode ser retirada a qualquer momento. Transitória por um período determinado. E não servirá de base para cálculo para nenhuma vantagem. Ela não serve de cálculo para aposentadoria para nada. E nem será incorporado os vencimentos ou proventos na inatividade. Então, ela é provisória e precária. Qual o nome exato dela? Gratificação de permanência em serviço. Parágrafo segundo. A gratificação que trata este artigo será deferida por um período máximo de dois anos. Olha aí, período máximo de dois anos. Sendo admitidas renovação por igual período. Mediante iniciativa da chefia imediata do servidor. Ratificada pelo titular da pasta, a que estiver vinculado órgão, entidade e juízo de conveniência e oportunidade do governador. Então, aqui, qual é o prazo dela? É importante dois anos. Podendo ser prorrogada por mais dois. Tem que ser aí... A chefia imediata tem que solicitar renovação. O secretário da pasta tem que aprovar também. Bacana? E o governador vai dar a palavra final. Percebe o seguinte, que o legislador aqui colocou bastante empecilhos. Por quê? Porque é uma situação aqui que não é... É exceção. Então, não deseja que isso vire a regra. Parágrafo quarto. O servidor, a quem for deferida a gratificação que trata o capítulo desse artigo, poderá ser chamado a prestar serviço em local diverso de sua lotação durante o período da concessão da gratificação de permanência em serviço. Então, está aí para a galera. Ele, como está recebendo essa gratificação, o Estado se sente no direito de... Como é que colocou aqui? Poderá prestar serviço em local diverso da sua lotação. Pronto, mais uma paga. Vamos agora falar do adicional para o tempo de serviço. Professor, o que é esse adicional para o tempo de serviço? Aqui é uma outra coisa, gente. Adicional para o tempo de serviço. É outra coisa. É outra coisa no sentido do avanço. Então, você tem os avanços de 3% ou 5%, dependendo do caso. E você tem direito também ao adicional para o tempo de serviço. Vamos lá. É outra coisa. É diferente do... É muito diferente aqui. Esse cara aqui, o avanço. Vamos lá. Artigo 115. Você tem dois tipos de adicional de tempo de serviço. O de 15 anos e de 25 anos. Muito fácil para fixar. O servidor, ao completar 15 anos e 25 anos de serviço público, contados na forma desta lei, passará a perceber, respectivamente, o adicional de 15% ou 20% calculados na forma da lei. Então, está aqui para a galera. Então, você tem o adicional de tempo de serviço, um benefício aos 15 anos e outro benefício aos 25 anos. Parágrafo único. Parágrafo único. A concessão do adicional de 25%, que é o segundo, de 25 anos, cessará o de 15 anos anteriormente concedido. Anteriormente concedido. Justo? Justo. Tranquilo. Então, você tem o de 15. Se você tiver o de 25, cessa o de 15. Você tem o de 25, cessa o de 15. Só que esse artigo aqui, esse parágrafo, tem uma historinha. Dispositivo restaurado em virtude da declaração de inconstitucionalidade da lei 10.795 de 96, vídeos, adins, números, tal, tal, tal. Então, isso aqui já foi objeto de que? Aqui já foi objeto de discussão do poder, no poder judiciário. Vem comigo, tem mais coisa do adicional. Vem comigo. Para o efeito de concessão dos adicionais, será computado o tempo de serviço federal, estadual ou municipal prestado à administração direta, autarquias e fundações de direito público. Olha que coisa interessante. Então, o artigo 116 é muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, puxa, professor, eu tenho 10 anos de município. Fui para o Estado, lá do Rio Grande do Sul. Você foi para lá. E aí, cara? É o seguinte, você leva, você averba esse tempo lá na Secretaria de Gestão de Pessoas. Eu acho que esse é o nome de lá que se dá. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, do nosso querido Rio Grande do Sul, consagrado pela Lei Complementar 10.098 de 94. Eu, professor Luiz Antônio, professor de Estatuto aqui da Lá Concurso e também coordenador pedagógico da Lá Concurso, convido vocês para adquirirem, para se matricularem na nossa super, super isolada da Lei 10.098. Eu, professor Luiz Antônio, a gente está estudando aqui os 289 artigos da Lei 10.098. O nosso curso é todo ele organizado por títulos, são oito títulos e a gente passa por todos os artigos. Só tem um capítulozinho pequeno que é da Previdência Social, que eu não sou professor de Previdenciário, que a gente dá uma explicação um pouco genérica para vocês. Mas, no restante, 99% do Estatuto, a gente está trabalhando para vocês aqui, artigo a artigo, nessa nossa playlist do Rio Grande do Sul. Bacana, meus amigos? Então, convido vocês. Professor, quanto custa? Apenas R$ 60,00, 60 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Está certo? Menos que R$ 1,00. R$ 1,00 por dia, aliás, R$ 1,00 por dia. Você pode ter certeza que R$ 1,00 por dia, você vai conseguir ficar muito competitivo em relação a isso. Professor, eu quero me matricular. Então, nós temos um link aqui embaixo. Você pode clicar nesse link e você vai ser direcionado para fazer sua matrícula no site. Ah, professor, tenho dúvidas. Tem um link aqui do nosso WhatsApp. Você clica aqui e vai direto no nosso WhatsApp da empresa aqui da Lá Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.